Música Estamos iniciando a quarta-feira gastronômica noturna de Espírito Santo do Pinhal. Sucesso de público, um projeto de geração de trabalho e renda para a família penhalense. Hoje são quase 60 famílias empreendedoras que estão apresentando seus serviços, os seus produtos, salgados, doces, o artesanato. Em parceria com as entidades assistenciais do nosso município também, é muito gostoso ver a família penhalense presente. Vovô, vovó, mamãe, papai, os filhos, os netos, dentro de um ambiente de paz, harmonia e de alegria. Destacar a importância do SEBRAE para essa feira. O SEBRAE que veio capacitar os nossos primeiros feirantes e tem acompanhado toda a feira a evolução. E que mostra o índice de satisfação da família penhalense e de todos que da região tem vindo a Espírito Santo do Pinhal. Um momento de lazer, de entretenimento e de geração de trabalho e renda para a família penhalense. Música A feira realizada aqui pela Prefeitura Municipal, o SEBRAE, tem aberto uma oportunidade muito boa para a gente, que é empreendedor. Estou conseguindo um valor agregado bem alto aos meus produtos, um feedback muito positivo dos meus clientes. E é uma feira que está desenvolvendo bastante a questão turística da nossa cidade. A gente está conseguindo trazer bastante gente da nossa região para conhecer nossos produtos aqui. E tem sido muito vantajoso para a gente participar do evento aqui. Agradeço muito ao SEBRAE e à Prefeitura Municipal por essa oportunidade para nós empreendedores. Este evento tivemos apoio do SEBRAE, da Prefeitura Municipal, do Departamento de Turismo e do Espírito Santo do Pinhal. Esse apoio do SEBRAE foi muito importante para nós, porque desenvolvemos a capacidade das pessoas para empreender, o micro e médio empreendedor. Tivemos algumas reuniões, o pessoal do SEBRAE fazendo umas oficinas, sempre nos fortalecendo, incentivando e fazendo a pessoa acreditar no seu potencial. Hoje estamos aqui com esse sucesso, dando assim para eles a oportunidade de vir, explorar, mostrar o seu produto e fazer uma geração de emprego e renda rápida para as famílias pinhalenses. Então, a participação da feira está sendo maravilhosa, porque abriu oportunidade para todos, né? Que não conheciam o meu trabalho, estão conhecendo. Vendi todos os produtos até hoje, graças a Deus. Está sendo muito sucesso, muito movimento e é uma oportunidade para aqueles que não têm emprego também. E a participação do SEBRAE é muito importante, né? Porque eles ensinaram a gente como trabalhar com marketing, como você divulga seu produto. Então, está sendo maravilhoso. Essa participação do SEBRAE é muito importante para cada um de nós, feirantes. Para nós, do SEBRAE, é uma alegria enorme poder contribuir com a feira gastronômica de Espírito Santo do Pinhal. Uma feira noturna, uma ideia aí que já vinha sendo construída. A primeira ação nossa foi chamar esses expositores, esses empreendedores, onde nós fizemos uma oficina de técnicas de exposição de produtos. O SEBRAE é uma instituição que trabalha muito com foco em resultado e, para nós, é o que nós estamos vendo aqui. Então, todo mundo está de parabéns, poder público, as instituições. A Feira Gastronômica Noturna de Pinhal é mais uma ação do Programa de Desenvolvimento Local que nós, do SEBRAE, estamos envolvendo aqui, em parceria com a Prefeitura, a Associação Comercial. E que nós estamos percebendo que está dando um resultado imediato na cidade, né? Visto que é o que a gente pode presenciar aqui. Eu estou participando do evento da Feira Gastronômica Noturna em Espírito Santo Pinhal, como artesã. Essa Feira Gastronômica, ela tem, assim, trazido muitos benefícios para os artesãos. O SEBRAE colaborou muito para que a gente tivesse essa disponibilidade, essa ajuda para melhorar a nossa apresentação nos trabalhos. Eu espero que isso continue para a gente ter essa oportunidade cada vez mais, para que os novos possam aprender isso, né? E possam querer ter vontade de empreender para esse lado do artesanato.